Prefeitos dos municípios da Costa Doce estão hoje aqui no DENIT para pressionar o órgão para não atrasar nem um dia sequer as obras da duplicação da BR-116. O prefeito de TAP, Silvio Rafael, convocou através da liderança que tem com a Associação dos Municípios da Costa Doce para que venham pressionar e saber as reais condições de fazer o raio-x desta obra que vai trazer tantos investimentos e acima de tudo mais segurança para o trânsito de quem percorre da BR-116 no trecho que compreende desde Guaíba até Pelotas. Neste momento, qual é o panorama que a gente pode passar para os moradores destas cidades aqui representadas nesta reunião? O andamento das obras na BR-116 está tendo maior entrave neste momento de falta de orçamento. O primeiro ponto é o recurso que está muito exíguo e bem contado para a duplicação da BR-116 que são 211 quilômetros. Então a gente vem fazendo um trabalho lote a lote, agora se demonstrou que os primeiros lotes aqui, o 1 e o 2, estão com uma dificuldade contratual para manter as garantias contratuais. A gente tem que readequar o orçamento para que não se perca o orçamento de 2017 sem andar a obra, mesmo sendo pouco orçamento. Bom, há pouco tempo a gente estava falando também sobre algumas questões que paralisam ainda a obra e não dão um andamento que os prefeitos acham necessário para o desenvolvimento da obra e da região. Um desses pontos envolve também a operação Lava Jato e a construtora responsável pela obra? Olha, há um mercado de construção civil pesado, que é o caso, ela está com uma dificuldade tremenda na questão de seguradoras, que é a questão contratual. Como a empresa que toca, vamos dizer assim, é responsável pelo lote 1 e 2, o grupo, vamos dizer assim, está envolvido na operação, ele tem uma certa restrição para conseguir seguro. As seguradoras não estão fornecendo, vamos dizer assim, o seguro da mesma maneira, já está um pouco mais difícil conseguir os seguros. E ela está com uma dificuldade maior frente ao mercado de seguradoras. De que forma, então, o DENIT, através de mobilizações feitas com os prefeitos, com a bancada federal também aqui representada pelo Cajar Nardes, pode solucionar esse problema? Na verdade, esse problema da construtora a gente não tem como solucionar. Já foi notificada a construtora, dado um prazo para ela apresentar a sua defesa, apresentar o seguro, que está vencido, que venceu no final de 2016. Ela está fazendo sua defesa, já apresentou um seguro que na seguradora não foi, vamos dizer assim, validada pelo DENIT, porque tem uma certa restrição. Então, a gente tem que trabalhar se ela consegue se habilitar ou se a gente vai ter que trocar a construtora e a execução desses dois lotes. O que a gente pode fazer na mobilização é angariar e ir atrás de mais recursos. Isso sim, isso nós temos condições de fornecer os dados, o que é necessário para a conclusão das obras, quais são os avanços e aonde são os investimentos necessários para liberar a pista duplicada. Prefeito Silvio Rafael, qual o balanço desse encontro e como fica agora a região? Balanço negativo e triste, né? Quando tu sabe que tem ali alocado naquele lote 1 e 2 o capital necessário para chegar perto de Tapes, nem chegar a Tapes, eles vieram com a notícia há um tempo atrás aí que chegaria a ter Tapes, né? Foi anunciado pelo ministro do transporte, vindo aqui no Rio Grande do Sul, que chegaria a ter Tapes. Não, não chegou. Na verdade, é problema técnico da empresa, com a seguradora e tal, que está no Lava Jato. No Lava Jato, quase todas estão. Então, na verdade, não é esse o princípio de tudo. Todas as construtoras estão ligadas a um grupo grande, que no caso dessa constranha é ligada ao TEC, não sei, mas na verdade me deixa aqui muito insatisfeito, porque depois de conseguir um capital, que está envolvido num lote crucial, que é o ponto de chegada da capital, Guaíba já está duplicado. Bom, Barra do Ribeiro, o seu entorno, aquela mortandade que acontece na Barra do Ribeiro, com aquele viaduto que está inacabado, entendeu? Chegando a ter Tapes, que não precisa nem se falar de quantas pessoas tu recolhe por semana ali, acidentados, que foi o caso de hoje, outro acidente nas Cucas. Quer dizer, então, tu sofre isso no diário. Claro, agora nós temos que ver o que podemos fazer para tentar ainda viabilizar essa verba, que ainda está nesse trecho, que ainda não está realocada para outra região. Agora vamos conversar com a prefeita de Cristal, Fábia Richter, sobre esse balanço e a partir de agora, um novo capítulo, uma nova mobilização que se cria para que se retomem de uma vez a duplicação da BR-116. É, na verdade, são duas regiões envolvidas, nós temos a Zona Sul, a Centro-Sul, a gente sabe que a mobilização em conjunto é muito mais importante, né? Sem dúvida, nós, quanto região Centro-Sul, quanto Costa Doce, nós temos que estar juntos nessa batalha. E precisamos também do apoio da sociedade civil organizada. Nós precisamos de todas as ações ligadas ao comércio, ao desenvolvimento. É preciso que as entidades do CTG ou Rótere estejam envolvidas. Porque, não sei se é o caso de saber para onde que vai o dinheiro que está saindo desse contrato, muito embora, ah, nos disseram isso, aquilo, aquilo outro. O que é importante é que a gente saiba que a obra tem que acontecer e que os recursos têm que vir da União e que, unidos as duas regiões, nós conseguiremos mais. O prefeito de Barra do Ribeiro também participou dessa reunião e vai avaliar agora os próximos passos, essa articulação da região para se buscar esse recurso e continuidade da duplicação da BR-116. Eu, sinceramente, estou sendo aqui hoje muito triste e chateado. Pelo que eu ouvi, o que eu escutei, eu não consigo acreditar que uma empresa, o tamanho dessa obra vai ficar preso em cima de um seguro. É muito vago, muito pequeno isso, ouvi, que não vamos conseguir executar a obra porque um seguro não aceitou a fazer o trabalho. E a gente, a gente sempre fala, nem mesmo sequer o nosso viaduto que está 90% pronto. Agora eu vou falar com o prefeito de Guaíba, José Esperotto, para saber um balanço e o que fazer a partir de agora, prefeito. O mais importante é assegurar os recursos de 59 milhões que está destinado este ano para essa duplicação da 116 SUS, que compreende entre Guaíba e Pelotas. Claro que nós estamos aqui trabalhando para que sejam executados os trechos dentro da nossa região centro-sul. Isso requer algum trâmito burocrático, conforme o subintendente Geraldo Deniz nos passou, e que nós vamos entrar. Nós vamos fazer agora uma reunião com a bancada federal e vamos procurar fazer uma reunião também com a construtora que está responsável pelos lotes 1 e 2. Está certo. Esse é o balanço do prefeito de Guaíba, que também participou dessa articulação e já revelando os próximos passos que a região, através dos prefeitos e das lideranças, vão tomar para a continuidade e agilização da duplicação da BR-116. Nós voltamos amanhã com mais uma edição do programa Conexão. Conexão. Transcrição e Legendas Pedro Negri